Fala galera, aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar as mudanças do mapa aqui dessa nova temporada Temporada 2, capítulo 2, aí do Fortnite Battle Royale Tipo assim, quando você entrar no jogo pela primeira vez agora nessa nova temporada Você vai ter que descobrir 5 novos locais do mapa Um deles fica aqui perto do Pantano Gloop, né, que eu estou no momento Chamado A Plataforma Tem um lá no norte da ilha, né, perto aí do farol chamado O Tubarão Perto de Chamineste Moscantes, o local chamado Oyate Perto de Via do Varejo, entre Via e Doca Desleixada, a Gruta E também no centro do mapa, né, no centro do lago, o novo local chamado Agência, tá? Então você vai ter que descobrir 5 novos locais aí pra desbloquear, né, o mapa completo atual do jogo E manos, olhem só, agora eu estou aqui, né, no local chamado A Plataforma do lado do Pantano Gloop Então como eu já tinha comentado no vídeo de ontem, né, confirmado então Aqui do lado do Pantano Gloop tem a Plataforma Petrolífera Olhem só, manos, que local gigante É sério, o local é muito grande Eu acho que deve ter muitos baús por aqui Até o momento, né, claro que o pessoal não descobriu quantos baús tem em todos os novos locais do mapa Mas eu acho, né, que pelo tamanho desse local ele tem muitos baús Aqui também tem um heliponto Só que um detalhe interessante é que esse local não parece que é um local muito bom pra você farmar material, tá ligado? Como pedra e madeira Acho que você só consegue farmar metal, já que tudo aqui basicamente é feito de metal Mas eu acho, né, que pelo tamanho deve ter muito loot aqui mesmo Só que um detalhe é que um local que não fica tão bem posicionado no mapa, né, fica bem longe Fica até tipo em cima do oceano, tá ligado? Então se você cair aqui, obviamente, você tem que ter essa noção Que provavelmente você vai ficar longe da safe zone Mas é claro, como se trata de um local novo no mapa Vale a pena você cair aqui agora pra dar uma explorada aqui nesse local bem grande mesmo Agora, né, aqui do lado tem um panda no gloop Também teve algumas outras mudanças no mapa, tá? Mudanças bem pequenas que, claro, não vale a pena mostrar aqui no vídeo Porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo Bom, aqui passando de Alameda Arborizada Você vai encontrar o novo local, né, aqui perto do farol Olhem só, mano, aqui todo mundo sabe que tem aquelas pequenas ilhas E lá agora, mano, tem outra ilha que também é muito gigantinha Gigantinha boa, né? Mas enfim, mano, essa ilha tem uma tela de carregamento, né, no passe de batalha E olhem só, mano, que local da hora também Essas ilhas não são bem visitadas, né, o pessoal não cai muito aqui Mas agora tem essa ilha, mano, com uma casa moderna E, mano, uma ilha muito bonita E a maior ilha que tem agora é essas aqui, tá ligado? Possivelmente aqui é a ilha que mais tem loot E aqui também tem um heliponto, né, um detalhe bem interessante A ser comentado também Aqui tem uma rocha muito gigante Com detalhe, a rocha, mano, é uma boca de tubarão Olhem só, mano, que insano Tanto é que o nome do local é o tubarão, né Eu sou meio burro, né, não tinha percebido isso Mas enfim, entrando aqui, mano Você pode encontrar, né, o subsolo, vou dizer assim, da casa Aí aqui, mano, tem alguns detalhes da casa Que é muito bonito Eu não sei se é uma casa ou se é uma base, né, alguma coisa do tipo Mesmo assim, mano, olhem só que local lindo demais Vale a pena você explorar também E eu não sei se vocês perceberam, mano Mas todos os cinco novos locais colocados no mapa Ficam em posições bem, digamos que, misteriosas Tipo assim, quatro locais, né, tubarão, iate, a gruta e plataforma Ficam, tipo, nas beiradas, né, sempre no cantinho ali do mapa E a agência fica exatamente no centro, né Uma parada interessante também a ser comentada Olhem só, mano, o novo local chamado o iate Obviamente que se trata de um iate, né Que ele já foi colocado num teaser também anunciado por eles antes Que o pessoal, né, comentou que ia ser um local E de fato, o iate é o novo local do mapa Que também tem um heliponto Vocês vão perceber que todos os novos locais tem heliponto, né Uma parada bem interessante E olhem só, mano, que iate muito bem feito Que coisa mais linda E eu achei esse local muito da hora mesmo Só que, claro, né, também fica bem longe E do lado aqui, mano, tem a van de reinicialização, tá Então, se você morrer aqui no modo esquadrão, modo duplas Aqui do lado tem a van, né, pra você ser ressuscitado E tipo assim, mano, esse local é cheio de detalhes muito legais Olhem só, entrando aqui Tem logo uma estátua da skin da categoria C do Paz de Batalha Uma estátua feita somente de ouro Aqui embaixo, né, também tem algumas coisas bem interessantes Aqui, mano, se eu não me engano, tem um cofre Agora eu não tô achando, mas aqui no local tem um cofre Que são coisas, tá, que estão no mapa Aqui, mano, eu achei Aqui, mano, tem um cofre Como dá pra ver, quando você entra, ó Tem mais uma estátua da categoria 100 Aqui tem um quadro, né, do iate Aqui tem uma madeira Tem o drop aéreo aqui também Eu não sei se isso significa alguma coisa Mas foram encontrados até o momento Três cofres como esse pelo mapa Quem sabe pode ter alguma relação, né Com a história no futuro aqui dessa temporada Um iate, né, um local do mapa Que eu achei muito, muito lindo Entre doca desleixada e via do varejo Tem um novo local chamado a Gruta Que tem duas entradas Uma entrada aqui na direção da doca desleixada E uma entrada aqui por cima, tá Que você dá de cara ali num heliponto E também aqui tem uma turbina, né Quando você cai lá embaixo Você voa pra cima, tá ligado Como se fosse lá em Chaminé Chamoscantes Olhem só, nessa entrada por cima Você dá de cara, né, com heliponto E aqui embaixo você também encontra um barco Que você pode sair, tá Pelo oceano aqui também tem uma saída, tá ligado Aqui tem também uma tirolesa no local É um local também que tem muitos detalhes Com certeza tem muitos segredos escondidos aqui Ah, e uma coisa muito interessante É essa nova espécie de baú, manos Vocês estão vendo essa caixa grande aqui? Isso aqui é como se fosse um baú Só que muito melhor Você encontra muitos loots aqui dentro Só que você só pode abrir com um scanner Que eu já vou comentar sobre isso num vídeo Que eu postar mais tarde aqui hoje ainda no canal, beleza? É outro segredo muito interessante que dessa temporada Essa nova espécie de loot E aqui você encontra muitos segredos Obviamente, por enquanto O pessoal não descobriu todos os segredos dessa temporada Quanto mais segredos foram descobertos Obviamente, eu vou trazer tudo no canal para vocês E uma coisa interessante, manos É que foram removidas todas as bases Da organização Ego no mapa Tipo assim, surgiu a agência Ego, né Super gigante lá no centro do lago Mas todas aquelas pequenas bases Que estavam na antiga temporada Da cor verde, tá ligado? Sumiram do mapa, como dá para ver Aqui ficava uma base bem grande até Perto ali do Lago da Preguiça E tipo assim, agora restou somente, né Alguns objetos aqui E todas aquelas outras bases Se eu não me engano, tinham cinco no total Uma lá perto do litoral límpido Tinha uma também perto da lamedra arborizada Todas sumiram do mapa, né Por conta da chegada desse local bem gigante Aqui no mapa, tá? Aqui no caso, é claro É da organização Ego E tipo assim, vocês devem estar se perguntando Sobre o Bunker Manos, o Bunker não foi aberto agora No início da temporada É muito possível que ele vai ser aberto Durante essa temporada Quem sabe vai ser um evento ao vivo No meio dessa temporada Porque tipo assim, o Donald Monster Já colocou lá no seu Twitter O local Redacted, né Que no caso é censurado Que é o nome desse ponto de referência Aqui do Bunker Então sim, com certeza Alguma coisa vai acontecer nesse local Mas pra surpresa de todo mundo Não aconteceu agora Logo no início da temporada Como dá pra ver O Bunker continua completamente fechado Mas eu tô apostando Que vai ter um evento ao vivo Na abertura desse Bunker, né Quem sabe um evento em breve Mas é muito difícil Ter evento ao vivo agora Logo no início da temporada Mesmo assim Uma parada interessante, né Caso você tinha dúvida Na questão do Bunker Aqui no mapa dessa temporada, ok? E o último novo local nomeado Que eles colocaram agora no mapa Fica aqui no centro do lago O local chamado Agência No final da temporada passada Surgiram vários objetos dourados aqui E agora surgiu, manos Uma agência gigantesca Da organização Ego, né Como dá pra ver Tem o símbolo Ego Por toda a parte aqui, né E tal Nas bandeiras E tudo mais E entrando aqui, manos Dá pra ver que a estrutura É de fato muito grande Um local muito grande mesmo agora Colocado no centro do mapa Uma coisa que eu achei muito legal É que aqui no canto direito, manos Tem uma sala de reunião E é essa sala que aparece aí No trailer da temporada, tá ligado? Onde ficam os agentes, né Comentando as coisas e tudo mais E eu não sei vocês Mas o tema dessa temporada Me lembrou bastante mesmo O filme dos incríveis, tá ligado? Tipo, essa sala me lembra muito Uma cena do filme O tema do passe A música do trailer também Me lembrou demais o filme Talvez a Epic Games Se inspirou no filme Pra colocar algumas coisas agora Nessa temporada aí no Fortnite, né? E aqui em cima da sala de reunião Aqui um pouco do lado, manos Tem pelo que parece aqui, manos A sala principal, né Tipo, do chefão Da organização Ego, ó Porque aqui tem um símbolo gigantesco Aqui tem apenas uma cadeira, né Com um computador Parece muito a sala do chefão, né Enfim, uma agência gigantesca Dessa organização Que faz parte da história Dessa temporada E nesse local, né Também tem aqui atrás O Eliponto Que como eu já comentei Tem todos os novos locais Aí do mapa E aqui bem pertinho Dessa agência gigante Aqui em direção do Bosque Choroso Dá pra encontrar Na metade dessa montanha Outra agência da organização Ego, né Dessa vez um pouco menor, é claro Aqui deve ter bem menos loot Mesmo assim Também um novo local, né Colocado no mapa Um novo ponto de interesse, no caso Pra você descobrir aí E, manos Acho que foram essas mudanças principais Do mapa dessa temporada Tiveram cinco novos locais nomeados Mudanças muito interessantes mesmo Eu achei esse local aqui, manos O mais da hora, de verdade Gostei muito E também o Tubarão, manos Achei um local muito bonito Pena que ficam bem Nas extremidades do mapa, tá Esse aqui é um local Que fica no centro Mas os outros quatro Ficam somente nas bordas Ou seja, a localização Não é tão boa assim Mesmo assim, né São mudanças bem daoras mesmo Então deixe embaixo nos comentários Se você gostou das mudanças No mapa nessa temporada Ou não E também se você descobriu Outro segredo, né Outro local do mapa Diferente Fique à vontade Para deixar nos comentários Vai me ajudar muito Afinal, eu vou trazer essas mudanças Caso eu não comentei aqui nesse vídeo Mais tarde aqui no canal também, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pro amigo seu, né Que tá muito afim De saber todas as mudanças No mapa Agora nessa nova temporada Para ele comentar embaixo Se ele gostou dos novos locais também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau E aí